E aí Levanta rapidinho que dá tempo Tô indo Entra aí ó O parceiro ficou parado lá por quê? Fecha a porta e levanta rapidinho Essa gazela do satanás eu tô bem arrumado mesmo O parceiro agora que veio Eu tava pegando alguma coisa, será? Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo Nossa, coleta em vermelho eu morri o cara velho Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram que se dane, vá me...